está acontecendo. Assunto esse não aconteceu agora. Aconteceu muito antes. Como eu falei para você, eu sou militar. Nós temos, quando você sai do exército, você tem que ser escrito em uma regional, onde controla todas as suas reservas. Um mundo regional, militares, onde controla todos os especialistas, controla reservas, onde destina em caso de guerra, se forma regimento, batalhão, para a mobilização. Então, já começando no ano 92, já começaram a ver todos os oficiais chamando essa agrupção e você tem que ter a notar, a declaração que em caso de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, se você está disposto a lutar por liberdade da Ucrânia. Ele é no ano 92. 92. Então, o projeto da Ucrânia e, a partir de lá, 92, desapareceu da União Soviética, já a Ucrânia começou a fazer a propaganda que a Ucrânia é outro país, que nós não somos russos, e esse que é praticamente 80% do território ucraniano, a pessoa não fala russa e são ligadas com a cultura russa. começaram a dar muito enfoque nas listas ucranianas, falando muito de língua ucraniana e assim vai. E sempre, durante tudo, desde 92 até partir de 2014, sempre, quando havia eleições de presidente, sempre, nessas eleições, sempre participavam ativamente os governos dos Estados Unidos, que sempre tentavam colocar pessoas que estavam a favor dos Estados Unidos. E a Ucrânia começou a preparar-se desde o ano 90, praticamente, começou a preparar-se como um antiprojeto russo. Nós temos que claramente lembrar isso. Em 2014, realmente, o que aconteceu na Ucrânia foi um golpe de Estado. Golpe de Estado onde o presidente legalmente que estava atuando foi derrotado pelas forças que foram financiadas e que foram impulsadas por Estados Unidos. A Victoria Nuland, que nós temos agora, recentemente, temos na visita de Brasil, que ela ensinava brasileiros como devem viver e como tem que fazer eleições, ela foi na Ucrânia e coordenou o golpe de Estado. E a Yanukovych, presidente da Ucrânia, assinou com esses golpistas, assinou que vai ter terminado todo esse Maidan que estava lá e vai fazer eleições adiantadas em agosto e ele não vai usar forças. Como garantia, saíram essas garantias. Estados Unidos, o governo alemão, o governo francesa, todos assinaram. E no outro dia foi derrotado esse presidente, queria matá-lo e ele tinha que escapar da Ucrânia. e quem tomou o poder a extrema nacionalistas, com ideologia nazista. A partir de lá, quando viram isso na Ucrânia, viram regiões que 100% ucranianas, que viram 100% de pessoas russas, que são russos de origem, eles falaram, não, nós não queremos fazer o governo fascista. Isso é ilegal o que você está fazendo. O presidente tem que voltar ou a gente sai da Ucrânia. Isso que acontece com o crime. O senhor se refere à região do Dombás, que vocês chamam de Dombás. E nós somos do Dombás, também Crimeia. Crimeia também. Também Crimeia levantou seus policias que estavam lá defendendo de governo e depois voltaram a Crimeia. E esses policias que viram de verdade as caras desses nazistas, eles colocaram a entrada de Crimeia porque essa península tem fácil controlar o caminho e ferrovia entraram e defenderam a Crimeia e o povo e o povo do Crimeia fizeram de plebiscito de fazenda. E como estavam tropas russas lá, tem bases no Crimeia, pediram a tropas russas para que eles controlassem para que não houve nenhum enfrentamento. Em câmbio, no Dombás, as tropas russas não estavam. Então, o que fizeram o governo central da Ucrânia? Mandaram para Dombás os bombardeios, a atiraria, tanque, para destruir as pessoas, bombardeando suas próprias cidades, bombardeando, matando pessoas civiles com bombardeio e artilheia. E o que fizeram as pessoas que viviam lá no Dombás? Se levantaram e começaram a defender. E eles mesmos com mãos vazias, em 2014, paravam, por exemplo, tropas, paravam, que foram mandadas e faziam as soldadas. O que você está fazendo? Você está indo contra o seu próprio povo? E os soldados não queriam ir, então entregaram armas, entregaram veículos e saíram de volta. Assim foi o nascimento de Dombás. E o que fizeram nesse governo golpista? Fizeram, ordenaram a operação de destruição de Dombás, que começaram o combate, combate feroz, contra o seu próprio povo. E desde 2014 até 22, eles bombardearam regularmente Dombás. 14 mil civiles foram mortos no Dombás. Alguém fala de prensa. Eu fiquei porque Jolie, essa atriz que fez imagens lá no Lvov, porque ela nunca foi no Dombás. Para ver que no Dombás tem uma alameda de dois anjos, onde estão enterados crianças que foram mortas por bombardeios ucranianos. As crianças tem monumentos lá, tem efeito. Porque ela nunca foi lá. Porque nunca falaram sobre isso. Sempre quando Dombás falava, em Rússia falava, falava para ONU sobre isso, ninguém estava ligando com isso. E os russos, e não esqueçam que lá tem povo ruso. Porque Dombás entrou na Ucrânia, a Ucrânia é a criação de Lenin. Lenin criou quando a União Soviética começou. E foi dado a territórios russos lá para a Ucrânia, para ter uma república.